Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui é o Tio Sam e agora vai começar a baixaria, porque a gente vai fazer uma tier list das mecânicas do Pokémon TCG. E aí aquela mecânica que você ama tanto, será que ela vai ficar bem ranqueada? Então já deixa o seu like logo no começo do vídeo, se inscreve no canal caso você seja novato, independente da época que você jogou Pokémon TCG, Eu acho que várias memórias aí vão ser desbloqueadas na sua mente durante esse vídeo, que é muito gostoso por si só. Vou mostrar aqui pra vocês nossa tier list de mecânicas do Pokémon TCG. A gente vai chamar elas, né, já que viciava a gente, né, a gente gostava de... Vícios e virtudes, as mecânicas que são divertidas, as mecânicas que, né, normal Pokémon TCG do dia a dia. Aqui a mecânica que a Creatures pensou pouco, e as que a gente vai considerar basicamente aí um erro grave. E aqui eu já bati o olho em uma e eu já sei até onde pôr ela. Light Pokémon. Isso aqui, a Game Freak pensou pouco. Era a mesma coisa dos Pokémon Dark, no fim das contas não vingou muito, durou quase nada, não tinha sentido nenhum, porque tem um Pokémon mau. E tem um Pokémon normal. O que é um Pokémon Light, tá ligado? É o Pokémon de Jesus, ele é abençoado. Se já tem um que é do mal, o outro é o outro, é o normal, pô, já é o bom automaticamente. Não tinha que existir Light Pokémon, foi uma invenção aqui do, tá ligado? Pokémon, ah, pelo amor de Deus isso aqui, então Creatures pensou pouco, as mecânicas eram ruins, as cartas que interagiam com essa mecânica ruim, não funcionava. Inclusive, cadê o Dark dessa época aqui? Porque também o Dark dessa época não funcionou muito bem, assim, ó. Nessa época aqui foi esse segundo Dark, né? Os Dark de 2002, tá? Eu acho que a Creatures pensou pouco nesse começo, mas no começo, achei da hora. É, os Dark tinham tudo pouca vida, né? Eles eram mausão, com pouca vida, faziam umas coisas, tinham umas mecânicas da hora, na época dos Pokémon da equipe Rocket. Então, ó, o primeiro Dark, eu considero divertido. O segundo Dark, né? O terceiro Dark, normal. Aí já tava batido. Eles tentaram o Dark, deu certo. Ah, vamos fazer Light e Dark, deu errado. Ah, vamos fazer Dark de novo só. Aí também, né? Podia ter sido mais, foi só um normalzinho. Owner Pokémon. Vai ser os Pokémon que tem líder, tá? Aqui, por exemplo, tá ilustrando com Rockets Apidus. Eu acho essa mecânica dos Pokémon com líder muito doida, tá? Os Rockets Mewtwo, Rockets Apidus, gostaria que voltassem. Inclusive aí, os órfãos de Ash Ketchum, né? Podia ter isso aí, entendeu? Porque, pô, eu acho... Aí, talvez, seria a chance, né? De vir um Pokémon do Ash aí e tudo mais. Então, acho brabo isso daqui. Pokémon Shining, com nome só Shining. Cara, pensou pouco demais. Ele consegue, na minha opinião, ser um pouco pior aqui, porque não vai ter um negócio assim, mas... É, brabo. Eu vou baixar o Light pra erro grave, tá? Erro grave o Light. Não pensaram, isso aqui foi absurdo. Isso aqui, fraco. Pokémon Rocket. Normal de tudo. Gente, vocês não têm noção do quanto isso aqui não fez nada. Team Magma e Team Aqua. Sinceramente, essa época aqui era uma época que o Pokémon TCG, ele ousou nas regras, colocou batalha em dupla, mesmo sendo um jogador contra um jogador. As mecânicas faziam completamente sentido. Era muito fiel às coisas do jogo. Era legal pra quem jogava o TCG, pra quem jogava o videogame. Então, essa primeira mecânica aqui do Team Magma e Team Aqua, apesar de só o Team Magma ter jogado bem competitivamente falando, eu acho que elas são divertidas pra caramba, tá? Team Magma e Team Aqua voltou. Voltou quando? Nem vi. E, sinceramente, as artes do Double Crisis são muito bonitas no remake. Então, aqui é o famoso Pokémon TCG normalzinho de tudo, tá? Nada demais. Os primeiros Shinies. Essas cartas são muito bonitas. Mas fora o Gyarados desse Shiny, não jogaram nada, né? Será que a gente tá falando de Pokémon competitivo? Eu tô aqui entre colocar que a Creatures pensou pouco. Entre o normal... Ah, nessa época era a Wizards. Sempre teve Creatures. Aí a Wizards fabricava, distribuía. Depois a Nintendo fabricava, distribuía. Hoje a Pokémon Compra, ele fabrica e distribui. Mas quem cuidava, sempre teve Creatures envolvida aí no meio das empresas que eram as donas. Cara, eu acho que pra jogar, velho... Porque elas eram muito ruins, sabe? Pô, precisava de um monte de energia. Ah, vamos pôr um trinho aqui com três energias de... Pensou pouco. Creatures pensou pouco. Isso aqui não teve o que fazer. As primeiras Babies. Cara, divertido pra caramba. Nossa, as primeiras Babies. A mecânica de jogar as moedinhas. A própria Clefa. Cara, massa demais as Babies. Aí depois, bicho, voltou... O que foi isso, né? O que rolou aqui? Eu não sei nem o que dizer desse tanto de carta Baby aqui. Baby Involution, sei lá. Normal, tá ligado? Agora essas aqui, ó. Heart Goes to the Normal. Isso aqui, cara, não tem mecânica nenhuma. Nem pensaram isso aqui, ó. Nem existe essas outras Babies. Essas outras Babies aqui nem existe, tá ligado? É muito difícil diferenciar, lembrar. Flare Gear. Cara, eu acho até legal a mecânica da Flare Gear, porque ela envolve algumas coisas, né? De você jogar do lado do oponente, né? Mexer um pouco a mesa. O Pokémon CG é muito criticado por ter esse formato engessado de RPG japonês. Cada um faz o que quiser no seu turno. No outro turno dá pra fazer nada. Divertida essa mecânica aqui. Esse atraso aqui, o que dá pra fazer, no fim, não virou muita coisa. Mas as possibilidades disso, ainda jogou sim, né? Competitivo. Algumas eram legais pra caramba. Pokémon SP, aí é elite, tá? Essa época aqui era brabo demais da conta. Era divertido pra caramba. Era Charizard básico, que evoluía pro Charizard level X. Os Pokémon de treinador. As mecânicas desses Pokémon special. Era tudo muito doido. Team Plasma, cara, jogou bem. É uma mecânica. Pokémon de luta vermelha, Pokémon de luta azul. Pokémon futurista, Pokémon passado. Pokémon Plasma. Pokémon alguma coisa. É normal. É literalmente o Pokémon CG, terça-feira, do dia-a-dia. Então, não tem muito o que falar sobre isso daí, entendeu? Pra mim, normalzinho de tudo. Mecânica Mega. Evoluiu, passa o turno. Cara, isso é massa. Não é elite. Tinha os Link aqui, né? As Mega Evolução era massa. Porque era difícil ter um bicho grande, pesado, né? Com muita vida, que batia muito. Era um rolê mais trabalhoso. Depois ficou fácil de tudo, né? Um bichão entrava, fazia qualquer coisa, né? Mas a mecânica dos Mega, eu acho que as cartas eram muito bonitas. Eu não acho que era a melhor mecânica, não. A dos Megas. Mas era muito boa. Muito boa. Essa mecânica aqui do Food Counter. Isso aqui foi muito mal pensado pela Game Freak, tá? Vocês podem não lembrar disso daqui. Esses marcadores do Lightning Rod também. Não era nada divertido. Crystal Type. Erro. Crystal, vocês acham que jogou o Crystal? Vocês acham que jogou o Crystal? Pô, a Game Freak... Sabe por quê, velho? Porque isso aqui podia ter sido muito louco, tá ligado? Isso aqui podia ter vindo aqui. E aí eu acho que vai ficar aqui, sabe? Os caras pensaram um pouco. Pensaram um pouco. Vistar. Gosto pra caramba, tá? Vocês me perguntam. Tô coçando pra pôr o Vistar aqui, ó. Tô coçando, ó. Ó, vou fechar o olho. Cara, Vistar pra mim, Vistar, eu gosto muito. Eu, 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 eu gosto muito. Negócio da habilidade com efeito broken. Saca de um por turno. Ou um ataque brabo. Sabe? Os bichos é grande, mas não é tão grande. É rápida, é dinâmica, é fácil. Que meta gostoso. Que época de ouro do competitivo de Pokémon do CG. E eu vivi muito ela, né? Nos eventos. Então, assim. Muito broken. Muito massa. Pokémon GX com Zoroark. Foi divertido, galera. Mas eu não vou colocar isso aqui em Visa e Virtus, não. Porque já colocaram esse Pokémon aqui na capa do GX. O Zoroark, ele me irrita. Então, vai ficar por ali. Imprison Marker. E Shockwave Marker. Gosto. Gosto no Divertidas, eu acho. Não é Elite. Os dois, tá? Era uma mecânica bacana. Era divertido. É o Pokémon TCG, mas com aquele diferencial top. Aqui, cara. Os Amazing Rare, pra mim, a Game Freak pensou pouco. Aqui, são duas coisas distintas. O jogo delas, competitivo, era um. Mas a aparência delas é uma das cartas mais bonitas, pra mim, das mecânicas de Pokémon de CG. Mas é um normal, né? Tô sendo injusto. Normal, pô. O Ivelton jogou bem. Foi normal. Pokémonzinho TCG normal, né? De sempre. Do dia a dia ali. Terça-feira? Hã? Normalzinho. Carta Legend. Gosto pra caramba. Ah, vai virar... Vai virar os rolê... Ué, e esse Level X aqui não tá lá? Por quê? Pô, Level X, galera. Eu gosto, tá? Level X e SP, pra mim, foram mecânicas bem da hora. Os Prime. Cara, Prime! Um bicho brabo, ultra raro, que dá um prêmio. Pô, foi muito divertido essa época aqui dos Primes, viu? Não tem como. Brabo demais, sabe? Brabo demais. Pokémon Alola. Normal. E aí, vocês ressuiam Pokémon. Mesma coisa? Ultra Biche. Pô, gente. Vocês podem até achar esses bichos... É feio. Mas, ô, Ultra Biche foi divertido, não foi não? Jogar com os Balão. Jogar com os Trem. Pô, foi massa, né? Ultra Biche. Pois é, o que eu tô parando pra pensar aqui também. Pô, tinha sinergia com os Praes. Inédito, né? Esses rolês aí. Fazer umas coisas, pô. Era massa, pô. Viúno eu não vou nem pensar, tá? Erro grave. Erro grave. Erro grave. Isso aqui é errado, tá? Isso aqui é Elite, ó. Cadê? Já vou ter que pôr um negócio na Elite. Cadê o Trem aqui que é pra tá... Se esse ali foi um... Aqui, ó. Elite, então, vou pôr. Ah, o Trem também jogou pouco. Não interessa. É bonito. E era massa e foi campeão mundial. Legend é muito doido. Esse Viúno aqui, os caras estão completamente malucos. Esse aqui do Dourado também, Turbo. Ah, mas teve os Turbo que jogou o Graninho. Não interessa. Que... Que... Que é isso, Turbo? Tá louco. Pokémon Break. Cara, tá doido. Isso aqui foi... Os caras completamente malucos. Às vezes a gente pensa... Tô vendo esse tier list. Os caras acham que sabem o que que tá fazendo. E quando a gente olha pra essa lista, a gente vê que eles não sabem tanto assim, não, o que que tá fazendo. Não vou aceitar, não, vocês aí do chat. O Break vai ficar em erro grave, sim. Que as cartas são feias. A mecânica é duvidosa. Esse trem das cartas vai ficar em formato T. Não, formato T, genial. Não. Ancient Trait. Muito massa, tá? Divertida. Ancient Trait. Divertida. All on Pokémon. Creatures. Pensou pouco. Dual Type. Putz, que... Putz, cara. Vícios e virtudes demais. Por que que os caras parou com Dual Type, né? Os caras meteram Dual Type em uma coleção. Depois eles acharam que a coisa boa era lançar a mesma carta duas vezes em dois tipos diferentes. E, velho, o Dual Type era massa pra caramba. Eu gosto de Dual Type. Eu gosto. Dual Type. É bom demais Dual Type, cara. Pokémon Energia. Cara, mas isso aqui é um Pokémon normal, né? Ó, essas mecânicas aqui, ó. Pokémon Energia. Pokémon Item. Isso aqui pra mim é uma mecânica normal, tá ligado? Do dia a dia. Pokémon do passado e do futuro. Cara, normal de tudo. É o que eu espero que o Pokémon CG faça, entendeu? Ó, lutinha vermelha. Lutinha azul. O Fusion, por causa do Milvimax. Eu tenho vontade de baixar um pouco, mas eu não vou baixar, tá? Eu vou me segurar aqui. Esses X antigos. Normal. Esse daqui do Arceus, eu não tô nem entendendo que mecânica é essa. Pô, Arceus foi o quê? Foi horrível. Nada de Arceus joga. As cartas eram bonitas, eram colecionáveis. Era pra existir uma era, Arceus. Arceus era uma mecânica mesmo? Se for, automaticamente, é Game Freak e pensou pouco. Não me incomoda, mas pensou pouco. Tag Team, erro gravíssimo. Gente, vocês não vão me vencer no erro gravíssimo do Tag Team. Tag Team, eu tô entre, pô, na Elite e pô, embaixo. Que isso, pô? Tag Team foi massa demais. As artes do Mitsuhirarita. Ataque com um trem, colocou mais energia, faz coisa extra. Pô, massa demais da conta Elite. Ó, Tag Team Supporter. Normal. Pokémon X. A volta dos Pokémon X, tá? Elite. Mewtwo X. Dark Cry X. Terrakion. Caramba, tudo aqui massa. Chimeon. Tudo aqui é maluco. Tudo aqui era bom pra caramba. 2012, 2016. Bom pra caramba. Que jogo bom. Tag Team Tier merece ser esquecido. Ah, não, galera. Vocês estão muito clubistas. Tera. Galera, eu vou pôr o Tera no Pensou Pouco. Sabe por quê? Eu esperava muito do Tera, cara. Porque, assim, é uma fucking mecânica de cristal. E as cartas têm uns efeitos de cristal, mas eu esperava tanto mais, velho. E é uma preguiça tão grande todos os Tera ter essa mesma habilidade passiva do caramba. Saca? Não tem como falar. Não é ruim. Mas ela decepciona. Não tem como a gente falar que isso aqui não decepciona, que não mexe um pouco com a gente, assim. A gente se exalta um pouco. Decepciona. Decepciona. Até era decepciona. Não é ruim. Mas, pô, tinha tanto potencial, sabe? No fim, fez nada. Ó, X Pokémon normal. Eu tô achando esse formato bacana, tá? Igual o de Veastro. Mas eu acho o Veastro melhor. Então, a única forma de eu pôr os Pokémon X e o Veastro melhor, eu vou ter que pôr o X1 abaixo do Veastro. Acho bom. Gosto. Gosto do formato atual. Acho jogo inteligente. Um jogo maduro. Pokémon V, acho normal também. Acho legal, tá? Que depois vai subir aqui pro Veastro, vai funcionar. O Vimex, pra mim, pensou pouco. O Vimex, pra mim, eu quase põe em erro grave, tá? O Vimex. O que que jogava de Vimex, cara? Teve o quê? Eternatus? Vimex, pra mim, eu tenho uma vontade de pôr aqui no erro grave, sabe? Ace Spec Nova. Pô, normal. Normal, tá? Ace Spec Nova. Normal. Ace Spec Antiga. Lá em cima, tá? Chegou... Agora copia não, Comédia. Agora tanto faz. Mas nessa época aqui, ó, junto com essa galera aqui, ó, brabo, tá? Essa aqui, normal. Só uma terça-feira, pô. Mais um dia qualquer. Nada demais. Prisma Star. Cara, os Prisma, eles jogavam leve. Jogava leve Prisma Star, tá? Cada deck tinha um, era tranquilo. Não era esse peso todo, que é um radiante. Não é esse peso todo, que era um negócio. Jogava leve. Cara, o Tapu Coquinho, quanto que ele era lindo, né? O Dito, os negócios. Cara, nossa, o Tapu Coco... O Tapu Coco merecia estar lá no topo. Mas o Prisma Star, eu vou colocar aqui, ó. Divertido pra caramba, porque foi massa, tá? Prisma Star foi massa. Pokémon Gold Star. Cara, é competitivo? É mecânica isso aqui, né? Competitivo. Pô, competitivo isso aqui, a Game Freak pensou pouco. Na verdade, era o Gyra dos Star que jogava, né? É que eu tô cometendo um erro aqui, tá? É esse daqui, é aqui. Ah, mas tinha o Raichu. Você tá errado. Esse aqui era aqui. Pô, esse primeiro Shine pra mecânica? Mecânica, calma aí. Mecânica, as cartas são lindas. O vídeo das cartas ser bonito é outro. Jogável, jogabilidade aqui. As duas são péssimas. Mas a Gold Star é um pouco melhor. E mais bonita também. Delta Species. Cara, foi divertido. Junto aqui, ó. Cadê o... Esse aqui, ó. Aqui, ó. Junto dessa galera aqui, ó. Tudo igual, pô. Os Pokémon Delta Species. Foi bonito? Foi. Foi intenso? Foi, pô. É igual o Dual aqui. Só que o Dual é melhor, na minha opinião. Pô, a gente jogou um tempinho com os Pokémon tipo diferente. Foi legal, tá ligado? E depois acabou. Pronto, foi uma fase, cara. Uma temporada. Pokémon Radiante é Elite. É massa a mecânica de Radiante, tá? Só que o Greninja é um erro. Essa temática de você ter um Pokémon humilde fazendo uma coisa legal. Aqui eu tô com a dúvida só do Prisma Star. Porque parece que se eu coloquei o Radiante aqui, o Prisma tinha que subir. Pô, foram mecânicas... É, vou ter que subir o Prisma, galera. Se o Radiante é Vícios e Virtudes, tem que subir o Prisma. Não tem o que fazer. Vou baixar o Legend. O Legend foi divertido, vai. Mas não era tão... Era legal só. Não é... Não é também... É bonito e tal. É isso, time. Nosso... Nosso Tier aqui. Da hora demais. Bacana demais. E assim como os nossos Pokémon... Cadê eles? Aqui, ó. Os Ultra Beasts, tá? Foram longe. Fizeram história. Tag Team não tem nem Tier. Tá perfeito. Verdades precisam ser ditas aqui nesse vídeo. E se você discordar, coloca aí nos comentários. Não tem problema, mas... Tag Team Elite. É isso, gente. Esse é o nosso Tier List aqui. Pode discordar de mim à vontade nos comentários. Obrigado por terem acompanhado aqui. Não tem como. Eu amo Tag Team. Os efeito extra. Três prêmios. Era desbalanceado. Os Pokémon jogando em dupla na mesma carta. Massa demais. Show. A evolução do Legend. Ficou bacana. O Legend aqui, um abaixo. Massa. Depois eles vieram e melhoraram a ideia do Legend. Não estou alucinado. Estou sóbrio. Ó. Sóbrio. Tranquilo. Ó. Faço quatro aqui. Tranquilaço. Sei o que eu estou fazendo. Arceus não está triste com os meus comentários. E ninguém vai embora desse vídeo sem se inscrever no canal e deixar o seu like não. Beleza? Então é isso daí. Esse foi o nosso Tier List com as mecânicas do Pokémon TCG. Muito obrigado aí, galera. Espero que vocês tenham se divertido um pouco mais. Espero que tenha sido um pouco nostálgico pra vocês. Que vocês tenham lembrado de algumas épocas que você jogou, colecionou. E deixem aí nos comentários pra gente transformar esse vídeo num vídeo um pouco mais rico depois aí. Pra gente trocar essas experiências, tá? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Valeu pelo seu tempo. E bro, o feat dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, tchau. Woo! E aí 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 E aí